Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada, presidente dessa casa, aos nobres vereadores, às nossas queridas vereadoras, felizes em ver mulheres aqui nesse plenário. E isso para nós é muito importante, para a cidade também. Agradeço o espaço cedido em nome do Comitê da Rede de Atenção Integral às Pessoas de Violência, em situação de violência doméstica, familiar, institucional e sexual deblumenal. Este comitê, ele se reúne, já existe desde 2012, mas é com grande alegria que nós tivemos o decreto-lei criando efetivamente o comitê do município, através do decreto-lei 13.102, do qual realmente ele traz à cidade de Blumenau uma efetivação deste comitê e fortifica os trabalhos que vêm sendo realizados desde 2012. E também dizer aos nobres vereadores que nós temos na rede municipal de Blumenau um serviço de grande excelência em relação ao atendimento e à prevenção em situações de violência. Blumenau tem sido referência para muitas cidades aqui de Santa Catarina e até do Brasil, mas nós sempre na ânsia de buscar qualificar cada vez mais o atendimento à população de Blumenau e entendendo que Blumenau tem o potencial para ainda mais, a gente vem pedir espaço nessa casa, que vocês também deem atenção e também incentive as ações do município em relação à prevenção nas violências. Dizer que nós temos, infelizmente, muitas situações de violência na rede municipal, estadual e particular. Eu falo aqui enquanto representante da Secretaria Municipal de Educação, a qual tem cadeira no comitê municipal, e nós acompanhamos todas as ações de prevenção e atendimento das nossas crianças, adolescentes e famílias da rede municipal. Então, nós viemos, assim, numa batalha muito grande e numa busca sempre incansável de qualificar a nossa rede municipal e de dar aos nossos gestores e coordenadores pedagógicos e professores, no dia a dia, um suporte também para que a gente atenda com qualidade às situações de violência, dizer que a educação é porta de entrada para praticamente 95% das denúncias que chegam às situações de violência, as crianças e adolescentes encontram no nosso espaço escolar um acolhimento para que elas se sintam bem em fazer a denúncia. E, na semana que vem, dia 18 de maio, eu gostaria que eles projetassem na tela, nós temos uma campanha nacional muito importante. Então, a gente vem, enquanto comitê, pedir também que vocês falem e incentivem. Nós temos, enquanto município, enquanto comitê, organizado este evento, enquanto rede municipal, e que a gente consiga aqui o apoio da casa na divulgação. Nós vamos ter uma roda de conversa com a participação do psicólogo Ricardo. Ele já veio a Blumenau em 2018, e ele é do Ministério da Justiça do Estado, e ele vem falar para nós um pouco sobre como lidar com essas situações e como é importante a gente, lá na ponta, estar bem qualificado. E, enquanto o Poder Judiciário, as nossas ações lá na ponta, o quanto auxiliam o Poder Judiciário na hora do julgamento das ações. Porque, infelizmente, nós temos, com todo o trabalho, nós temos muitas situações de violência. E dizer para os senhores aqui que a violência, ela se encontra dentro do espaço familiar. Pela lei, que deveria proteger as crianças e adolescentes, é o que mais praticam violências. E dizer que Blumenau, ainda assim, é uma cidade que tem muitos índices de violência doméstica também. Se a gente pegou os dados da Polícia Militar, infelizmente, a região norte é disparada em relação à violência, tanto violência sexual quanto violência doméstica praticada contra as mulheres blumenauenses. Eu agradeço esse espaço e peço realmente, em nome do comitê, o apoio a esta casa para todas as ações que o município vem desenvolvendo. E também, se os senhores aqui entenderem necessário chamar a coordenação do comitê, as equipes ou os trabalhos que existem no município para conhecer e ver o que ainda a gente precisa melhorar, a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês no trabalho de vocês. Muito obrigada.